Como surgiu a comunidade LGBT no Brasil? No Brasil, o movimento LGBT começa a se desenvolver a partir da década de 70, em meio à ditadura civil-militar, em 1964, entre 1985. Os feministas e ativistas LGBT se reuniram no Ferros, onde fizeram um ato político que resultou no fim da proibição da venda do jornal. A intolerância à população LGBT Na Grécia Antiga, o relacionamento entre indivíduos de mesmo sexo era comum, sendo uma etapa importante na educação dos jovens. Todavia, com o passar do tempo, a orientação sexual dos LGBTs passou a ser discriminada, e discursos de ódios e agressões tornaram-se constantes. Assim, para combater a intolerância, a população deve-se cessar o preconceito e a impunidade dos crimes contra a comunidade. Preconceito Os preconceitos referentes às pessoas LGBTQIAP+, foram construídos com base na visão do certo e do errado. Perante a sociedade, essa visão assume que relações sexuais entre pessoas do mesmo gênero não são naturais e que, consequentemente, não podem ser consideradas como normais. O que é homofobia? Homofobia significa aversão, irreprimível, repugnância, medo, ódio ou preconceito que algumas pessoas ou grupos nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. A homofobia pode ter causas culturais e religiosas e algumas etnias, ou religiões que assumem mais tendências homofóbicas. Apesar disso, mesmo entre esses grupos existem aqueles que defendem e apoiam o direito dos homossexuais. Ainda hoje, alguns países aplicam a pena de morte como condenação para quem é homossexual, como Irã, Afeganistão e Arábia Saudita. A homofobia é considerada um tipo de intolerância, assim como o racismo e também o antissemitismo e outras formas que negam a humanidade e dignidade das pessoas. Desde 1991, a Anistia Internacional considerava discriminação contra os homossexuais uma violação aos direitos humanos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, conhece desde o dia 17 de maio como o Dia Internacional contra a Homofobia. A data comemora a exclusão da homossexualidade da classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde. Entre 1948 e 1990, a homossexualidade, que era chamada de homossexualismo, era considerada um transtorno mental, etimologicamente. A palavra homofobia é composta por dois termos de origem grega, como o prefixo de homossexual e phobos, que significa medo, aversão ou fobia. Por isso, homofobia significa aversão ou fobia de homossexuais. Índices de homofobia no Brasil. Pelos dados divulgados por órgãos de pesquisa e de proteção à população LGBT, o Brasil conta com um grande número de denúncias de crime de homofobia. As violências mais denunciadas contra homossexuais são discriminação, violência física, violência psicológica e violência sexual. Pelos números publicados, o Brasil é um dos países que mais registra mortes de pessoas LGBT. São Paulo, Bahia e Pará são os estados com o maior número de ocorrências. Dados publicados, Grupo Gay da Bahia, uma instituição de proteção aos direitos homossexuais, informam que o Brasil tem, em média, 550 mortes de homossexuais por um ano. Uma coisa muito contraditória, pois o Brasil é um maior consumidor de pornografia transexual, mas também o que mais mata também. Legislação e leis para a proteção dos LGBTQIA+. Algo importante é que o mapa não leva em conta a implementação efetiva dessas medidas, explica Lucas Ramon Mendes, autor principal do estudo em que se baseia o mapa homofobia de Estado, publicado em março desse ano. Já em 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou e regulamentou o casamento civil gay no Brasil. A relação dessas minorias com a desigualdade social, como são atingidas? Apesar de ter alcançado muitas conquistas ao longo dos anos, a população LGBT ainda enfrentam desafios diários em relação a direitos como saúde, educação, trabalho, entre outros. As pessoas LGBT ainda têm um longo caminho a percorrer, no que lhe diz respeito a uma vida mais justa, igualitária e sem preconceito. Desafio das pessoas LGBT no mercado de trabalho. É de conhecimento geral que, nos últimos anos, o Brasil traz números cada vez mais preocupantes com a relação à taxa de desemprego quando falamos da situação da comunidade LGBT. LGBT. Os desafios são ainda maiores, uma vez que essas pessoas sofrem diariamente com preconceito, exclusão, violação de seus direitos e dificuldade de acesso à educação ao mercado de trabalho. As dificuldades no acesso à saúde. Direito garantido por lei, o acesso à saúde é oferecido pelo sistema público ou particular. Na teoria, deveria atender todas as pessoas de forma humana, respeitosa e integral. Porém, essa não é a realidade de muitas pessoas LGBT. Pessoas homossexuais, bissexuais, travestis e trans afirmaram que os médicos não estão preparados para atendê-los. Que, muitas vezes, são os próprios médicos que manifestam o despreparo ou a negligência mediante a saúde física, sexual e mental de pessoas da comunidade LGBT. Tenho sobrinha, tenho sobrinhos, tenho filho, tenho amigos, que, inclusive, quando são amigos, são amigos para valer, pessoas que você pode contar realmente. Eu não tenho muito contato com a comunidade, então, assim, eu não sei, coisa assim, mas eles são um tipo de pessoas que lutam pelo direito deles, então, está aí, eles têm que lutar mesmo. Cada um tem o direito de lutar por aquilo que quer, por aquilo que acha certo. E apoiar a comunidade, eu não tenho contato com comunidade para apoiar a comunidade. Eu apoio os LGBT que estão próximos a mim. Aqueles que estão próximos a mim, eu apoio, sim, com toda certeza. Porque sexo, para mim, não tem raça, não tem cor, não tem idade, não tem tamanho, não tem nada a ver. Sexo é sexo, cada um tem a sua preferência. É esse o meu ponto de vista de pensar sobre os LGBT. LGBT, eu me identifico enquanto menino gay. E eu acredito que não tenha muitas oportunidades de trabalho, sabe? Isso principalmente para pessoas trans. No meu caso, eu sempre tive muita sorte, porque eu trabalhei em lugares onde que os superiores prezavam pela diversidade. Então, sempre quiseram que pessoas como eu ocupassem cargos dentro da empresa. Então, eu nunca tive muito problema em relação a isso. E quanto a preconceito, eu já sofri muito preconceito na escola, na rua, em lugares assim. Até porque eu não tenho uma passabilidade, né? As pessoas olham para mim e elas sabem que eu sou um menino gay. Seja eu parado, seja por conta da minha voz ou por qualquer outro motivo, as pessoas olham para mim e elas já conseguem enxergar isso. Então, eu sofri muito preconceito ao longo da minha vida e sofro até hoje, né? Porque a gente sempre acaba percebendo os olhares das pessoas e por mais que não seja algo... Obrigado. 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 Obrigado.